Agora, se fosse para responder aquela pergunta do... Você já emendou a do NoSQL com o SQL, se quiser voltar naquilo lá... Vamos lá, vamos explicar para a galera. Eu consigo aproveitar a ideia aí, então, explicando para a galera, né? O que é SQL? Isso, primeiro o que é SQL, né? SQL. SQL, se eu não me engano, foi criado pela IBM, foi ali por volta dos anos 80. Foi 70, 80, acho que eles fizeram. Foi um AR, né? Sim, é o primeiro... É que tinha uma outra linguagem antes, aí chegar no SQL que a gente conhece hoje, acho que foi por volta dos anos 80 e foi um consórcio de empresas liderado pela IBM que criou esse termo. Sim, e o SQL é muito bom, cara. Uma linguagem muito simples, muito literal. Que é uma ideia de query language, né? É select query language. É uma forma da gente conseguir falar com a máquina e falar que informações a gente quer analisar, com quais regras e condições, e a gente fala, eu quero a informação A, B e C, de tal localização, desde que essas informações encaixem nessas regras. E aí a gente consegue manipular os dados ali e há mais de 50 anos a gente está usando isso e o mundo que a gente vive nos últimos 50 anos é baseado nisso. É baseado nisso, né? Aí a ideia do NoSQL é com esse crescimento exponencial do uso de informações que a gente vive hoje, com certeza trabalhar naquele formato era possível, continuar trabalhando naquele formato. Só que para alguns casos de uso é um formato que gera um trabalho gigantesco. Então vou dar um exemplo aqui. Quando a gente quer fazer, por exemplo, usar o Waze. A gente quer fazer o uso do Waze, a gente vai calcular uma rota. Para calcular essa rota, por exemplo, existem pesos entre pegar a avenida A e pegar a avenida B. Sim, porque a avenida A pode estar mais congestionada do que a B, apesar da B ser muito maior ou ser mais lenta. E aí imagina que algum algoritmo por trás já calculou tudo isso e tem pré-calculado essas regras para fornecer para os aplicativos consultarem esses dados. Então eles vão falar... Mas espera aí, o trânsito da rua A e da rua B mudam segundo a segundo. É, mas digamos que mesmo assim ainda existem pré-condições que podem influenciar, que aí são as variáveis de pode ser, pode não, que é mais profundo, a gente já chega lá. Tá bom, tá bom. Daqui a pouco. Imagina, tem que ficar calculando ou selecionando informação por informação, rua por rua. Em tabelas, em planilhas, né? Então imagina, eu tenho uma planilha e eu tenho uma linha, a rua o peso, a outra linha a rua e o peso. E eu vou correlacionar essas informações. Vai ficar uma quantidade violenta de informação, porque para cada rua você vai ter zilhões de linhas. E eu vou ter que fazer várias e várias e várias queries para navegar entre essas ruas a cada mapa que eu vou montando. Para cada requisição, para cada pessoa que for usar o Waze. Exatamente. Então imagina assim, se eu conseguisse armazenar essas mesmas informações das ruas e dos endereços no formato que elas são no mundo real. Então ao invés de armazenar, por exemplo, numa planilha, eu armazenaria essas informações em um formato do que a gente conhece aí do mundo real. Um formato de mapa, vai? De grafo. O que a gente conhece é o algoritmo de grafo, que é o que o pessoal usa para fazer labirinto. Então, por exemplo, um exemplo, existem hoje bancos de dados NoSQL que são para armazenar informações em formato de grafo. Então quando o aplicativo, a pessoa vai buscar a informação, ao invés de ele buscar numa planilha ali, por exemplo, ele consegue extrair a informação já no formato de rota, de caminho. Então quando ele perguntar, eu quero a próxima rua para o banco de dados, o banco de dados vai iterando as ruas que estão coligadas com seus determinados pesos e vão mudando as informações. Então a dinâmica de consumo das informações no NoSQL fica muito mais parecida com o caso de uso para o qual ela vai estar ali, entendeu? Então a mudança de paradigma aí desses 50 anos é violenta, entendeu? Mas acredito que o mundo real haja mais desta forma do que todo quadradinho em tabelas. Não sim, porque você começa a ter... Está mudando bastante agora. A tecnologia vai evoluindo por necessidade, né? Você começa aqui, eu tive necessidades que um banco transnacional hoje não conseguiria suprir, por exemplo. Não que isso inviabilize ou que a gente não vá usar mais, né? É que agora a gente tem mais opções para cada uma para um caso de uso diferente, né? Sim, perfeito. Então o que você está falando é que o Waze, por exemplo, não seria possível sem um banco de dados não relacional. Exato. Ou seria possível, mas consumiria... Mas não falando que também ele não usa um relacional, ele deve usar vários tipos de banco de dados para vários propósitos que tem dentro do aplicativo. Entre eles, com certeza, ele usa banco de dados não circulador.